E ae galerinha, beleza? Hoje eu tenho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu estou dando isso aqui pra vocês mais um vídeo de Minecraft Pop Edition. Hoje eu estou dando isso aqui pra vocês um mod aqui, que é o mod do Industrial Craft. Sim pessoal, o mod do Industrial Craft, mano, parece muito com o de computador. Eu acho que o destaque para Steam é bem melhor do que o do computador, sério, muito, muito legal, beleza? É pra versão 0.13, acho que nas outras versões 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12. Também funciona, tá? Porque todos os modos assim que eu conheço, funcionam sempre aí nas outras versões, tá? Mas, beleza, tá galera? Bom pessoal, eu vou deixar pra vocês fazerem o download do mod aí, tá? Pra vocês instalar, vocês vão... Então, parece que faz mais danzinha aqui. E primeiro vocês vão vir aqui em Launcher Options, tá? Então vocês fazeriam o que? Ahn... pra vocês poderem instalar aqui a textura, tá? Aí vocês vão colocar aqui, instalar o pacote de textura e tal, e em seguida vocês instalar o mod, beleza? Bom pessoal, ahn... você tem que estar conectado à internet, porque ao você entrar no mundo depois de ter instalado o mod, vai fazer o download de algum arquivo aí pra deixar o mod mais real, tá? Então você tem que baixar esse arquivo, é um arquivo bem pequeno, rapidinho, baixa, beleza? Bom, então eu vou mostrar aqui o mod pra vocês, tá? Ahn... eu vou vir aqui no Show Money Essence, tá? E vou aqui, ahn... colocar no Game Mode Criativo, né? Então eu vou mostrar pra vocês que é bem top mesmo, galera. É bem parecido mesmo com o do computador. Eu acho que é bem mais... mais legal do que o do computador. Aqui vocês já podem ver que tem alguns itens, ó, que é do mod, tá? Eu não vou pegar e mostrar todos, porque é muito, muito item, galera. Aqui pra vocês, ó, pra vocês poderem ver, tá? Ahn... Bem legal mesmo, tá? Não sei se é craftável, daqui a pouco eu vou testar, tá? Ahn... aqui tem alguns que eu acho invisível, mas é normal, tá? Beleza, galera? Aqui é óleo e tal, vamos descer aqui mais pra baixo, pra mostrar várias outras coisas pra vocês. Aqui é aquela coisa de pegar borracha, aquela borracha. E aqui tem outras máquinas e máquinas e máquinas do mod, né? Como vocês podem estar vendo a cor aí no vídeo, né? Ahn... tem uma... a laser, uma arma laser, galera. Super top, galera. Que... sério, aquela de arregaça até, tá ligado? Meu Deus, deixa eu só pegar ela aqui, né? Eu não tenho que procurar. Aqui tem a... a nuke, né, velho? Aqui ela é poderosa. E galera, saiu um vídeo, tem pouco tempo aí no canal, hoje, tá? Ahn... bem legal, de Minecraft domador, então passa lá e dá uma olhada, tá? Por favor, pra dar aquela força e deixa o seu like, tá? Beleza? Tá aí na tela e na descrição e é nóis! Se você tá no celular, você vai ver na descrição, tem lá vídeo anterior, tá? Beleza? Vamos descer aqui. Caraca, mano, é muito item, velho. Muito, muito item. Aqui tem aquelas armaduras de quanto e tal, beleza? Ahn... e tal aqui, e tal. Por que eu tô falando então? E tal, e tal. E aqui tem a arminha, tá? Aqui tem um jetpack também. Ahn... que eu vou pegar aqui também pra mostrar pra vocês. Que é os itens assim mais conhecidos, né? Do mod em geral. Mais conhecidos assim, que a galera mais curte, tá ligado? Então eu vou colocar aqui no survival, tá? Beleza? Vamos colocar aqui no survival. Ahn... eu vou pegar aqui, equipar o jetpack, né? E é nóis, tamo equipado aqui. E aqui vocês podem ver, já tem essas setinhas. Vai ficar umas setinhas aqui do lado, caso você coloque o jetpack ou a armadura de quanto e tal. Pra ficar... ahn... pra dar pra vocês movimentarem o mod, beleza? E agora vamos dar uma voadinha aqui com o jetpack e tal. Ó, vocês podem ver. Ai, caraca! Ai, caraca! Uhu! Sobe! Ai, caraca! É muito top, velho, esse mod, velho. Ahn... tem essa... drill, né? Que é uma... que é bem melhor, muito longa. Legal, que ela quebra tudo, mano. Tudo que tiver na sua frente, ela vem... E também dá pra você instalar os sons aí do mod, só que eu não sei instalar os sons, tá? Pesquisem aí, vocês encontram, tá? E aqui, ó... Mano, se liga o que essa arma faz. Olha o estrago que esse bagulho aí faz. Mano do céu, isso aqui, velho. Eu minero em 10 segundos e dropa, tá ligado? Os itens. Olha, eu pegando uma ravina, mano. Ah, velho. Coitado de quem tiver na minha frente, tá ligado? Coitado, né, barça? Coitado, ó, cavão já tá vindo aqui. Já veio pedregulho, já veio gravel, já veio tudo, mano. Carvão, a gente tá ficando rico. Caraca, mano. Rapidinho, eu já consegui quase 14 carvão, mano. E a energia acabou, né? Ai, mas vocês tem que ir aí. Vocês vão encher as energias e tal. Todo mundo que eu tenho, velho. Eita, brilã. Caraca, eita, bichão. Sai, bichão. Velho, eu vou matar vocês. Ah, meu Deus. Oh, f**k. Me matem, hein? Eu vou que eu saio daqui, né? Porra, me mata. Me mata. Me mata. Me mata. Me mata. Pronto Beleza né Mas galera esse foi o mod Vou deixar pra download aí na descrição do vídeo tá Então se vocês gostarem deixa o seu like Passa aí no vídeo anterior de Minecraft do Domador Beleza E dá like lá também pra dar aquela força E é isso galera Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Segue nas nossas redes sociais Segue no Twitter, Instagram e no Instagram E na sua fanpage E é nóis galera Valeu Falou e Fui